Você sabia que o agronegócio é um dos carros-chefes da economia do país? Aqui no curso de agronomia da ONORTE, nós contamos com uma área experimental, com diversas estruturas para as nossas aulas práticas. Nós estamos falando de lavoura de milho, de mandioca, de café. Contamos também com a produção animal, produção de peixes, caprinos, ovinos e também de gado. Além, é claro, de toda a parte de mecanização agrícola. Então eu te convido a fazer o curso de agronomia aqui na ONORTE.